Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo lacinho para cabelo e se você não é inscrito no canal, já se inscreve para receber sempre as novidades do canal. Vamos lá? Você vai precisar de elástico e tecido. Cortei o elástico com 18 centímetros e o tecido uma vez a medida de 6 centímetros por 46 uma vez a medida de 8 centímetros por 48 o tecido que vai ser a nossa xuxinha vai ser o de 6 centímetros por 46 dobro aproximadamente meio centímetros de apenas um dos lados do tecido depois dobro direito com direito para não sair do lugar eu alfineto e vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora para o tecido com 8 centímetros por 48 eu vou dobrar ao meio dobrar novamente e vou cortar fazendo um biquinho para poder fazer a parte de baixo do laço alfineto para não sair do lugar vou costurar o tecido fazendo a parte que eu fiz o biquinho e deixando a parte central do tecido sem costurar que é por onde eu vou desvirar começo a costura fazendo um pequeno retrocesso quando chegar no cantinho deixo a agulha baixa viro o tecido chegou na parte central deixo o espaço de aproximadamente 4 centímetros continuo costurando finalizo a costura com um pequeno retrocesso tiro todos os alfinetes desviro com a ajuda da tesoura eu faço os cantinhos tomando bastante cuidado de não forçar muito a tesoura para não rasgar o tecido vou fazer o mesmo do outro lado para fechar a abertura eu puxo o tecido deixando as laterais para dentro vou passar uma costura fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final dobro a xuxinha ao meio para marcar o centro do tecido puxo uma das pontas para baixo faço o mesmo com o outro lado alfineto para não sair do lugar eu vou passar um alinhavado bem no centro desse tecido para poder puxar e franzir e fazer o formato da xuxinha pego o corpo do nosso amarrador passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora quando chegar no cantinho que não está à dobra eu viro o tecido para também passar uma costura e vou também pregar o elástico nessa costura faço um pequeno retrocesso para não correr o risco do elástico sair conforme a gente vai usando a xuxinha peguei um alfinete desses de fralda vou alfinetar o elástico com a ajuda da tesoura eu vou usar uma ferramenta para poder desvirar eu coloco na costura que a gente fez tomando bastante cuidado de não forçar demais para não rasgar o tecido então tem que ser uma tesoura sem ponta eu vou colocando e puxando o tecido desviro todo o tecido seguro bem o elástico para ele não ficar para dentro da xuxinha depois de desvirar todo o tecido eu vou passar uma costura na parte de cima do tecido deixando aproximadamente dois centímetros que é para poder fixar o elástico tiro o alfinete vou embutir a outra pontinha da xuxinha dentro dessa parte que ficou de dois centímetros sem costurar passo uma costura em linha reta com a agulha linha nozinho na ponta eu vou dar pontinhos no centro do laço faço isso em linha reta puxo a linha para poder franzir o lacinho arremato dando pontinhos com nó para dar acabamento ao laço eu cortei um pedaço de tecido com seis centímetros por quatro vou dobrar as laterais para o centro se você quiser fazer esse processo com cola quente pode eu vou fazer com a agulha e a linha nozinho na ponta vou dando pontinhos apenas nos dois tecidos que eu acabei de dobrar tomando bastante cuidado para não pegar o tecido de baixo que é onde vai ficar aparecendo no lacinho finalizo com nozinho coloco no centro do laço uno as duas pontinhas vou dar pontos com agulha linha nozinho na ponta finalizo com arremate vou colocar essa parte da emenda na parte da emenda da xuxinha para o laço ficar bem preso eu vou fazer quatro pontos de prega dois na parte de cima e dois na parte de baixo sempre que terminar um ponto de prega eu dou um ponto com nó para não desmanchar e não soltar o laço conforme a gente vai usando o amarrador de cabelo e não soltar e ficou assim o nosso amarrador para cabelo olha só que gracinha super charmoso e fácil de fazer espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou e não é inscrito não se esquece de se inscrever no canal que eu sempre estou postando vídeos novidades e acho que vocês vão gostar um beijão e até o próximo vídeo tchau